Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, vim trazer um vídeozinho maroto aí pra vocês. Agora é o novo modo... Novo modo não, na verdade voltou um outro modo aí que tá dando duas vezes RP, duas vezes moeda de GTA. Então a gente vai fazer aquele esqueminha de dinheiro honesto que eu faço no canal aí pra galera que tá iniciando aí. Não, na verdade não precisa ser iniciante. Esse aqui dá bastante dinheiro pra quem joga honesto aí. Talvez é um dos melhores métodos aí, né? Agora o... As Heist parou de... Saiu, né? Já não tá mais duas vezes RP. Então o que tá dando RP aqui vai ser esses dois modos adversários que seriam o Juggernaut e o Ressurreição. Ressurreição eu acredito que ele é melhor que o Juggernaut. No Ressurreição eu já cheguei a ganhar acho que 200, de 190 a 200, 215 mil nas antigas partidas que eu joguei lá atrás. Então galera, é uma grana legal aí pra quem tá iniciando e pra quem já tá avançado e não faz glitch. Apesar da localização pra vocês pegarem o carro vai ser essa aqui, ó. Depois se vocês dão um pause aí e olham no mapa aí. Vocês podem ir com qualquer carro, né? Que no caso eu tô indo aqui com um Zentorno, mas vocês podem ir com qualquer carro que vai respawnar 4 carros de gangues aleatórios aí. No caso Albany Mananá, Albany Bucaner, Peiote ou Tornado. Galera, vocês podem vir em qualquer horário ou podem usar a missão Hora de Darifora. Eu tô usando a missão Hora de Darifora, mas tanto faz. Eu tava usando porque eu tava tentando pegar outro carro, daí já resolvi pegar esse aqui. Aí como eu tava na missão, aí eu peguei e vim. E usei essa missão. Mas vocês podem vir em qualquer horário. Que se você estiver na missão, vocês vão ter que marcar aí a garagem. Que ela não aparece no mapa, né? Quando vocês estão em missão. Mas aqui, ó. Esse carro respawna em qualquer horário. Você pode vir aqui à noite, de dia, qualquer horário que esses carros respawnam, beleza? Então, galera, ó. Agora é só pegar esse carro e guardar ele na garagem. E vender ele de 45 em 45 minutos, beleza? Você pega uns 10 aí e guarda. E nesse intervalo você vai fazer a missão modo adversário que eu vou mostrar pra vocês agora. Que está com duas vezes RP. Vocês vão em GTA Online, modo adversário e acham aí... Ressurreição. Ou também Juggernaut. Mas eu conselho a Ressurreição que dá mais grana que a Ressurreição. Olha lá. Ressurreição é a que tá com duas vezes XP, duas vezes RP. Aqui, galera, é o seguinte. É só matar. E ir matando os caras aí, né? Na verdade, quando você mata um... Se não tiver algum amigo seu morto, ele ressuscita. E depois receber a grana. Compensa muito, galera. Nessa partida aqui não deu 15 minutos. Eu consegui ganhar 100 mil. 150 mil. Ou 105 mil. Mas partida maior com mais player você ganha até 250 mil. E molecada, vamos fortalecer o canal. E vamos deixar aquele like de vocês aí que ajuda muito. Vocês sabem que ajuda muito. O like de vocês é muito importante pra mim. Que ajuda a divulgar o canal e muito. E eu preciso crescer meu canal. Então eu preciso do like de vocês. A única coisa que eu peço pra vocês é pra deixar o like. E também compartilhar o vídeo aí, né? Se não for inscrito no canal, também se inscreva. O canal traz muito conteúdo bom. Conteúdo honesto pra vocês ganharem dinheiro de forma honesta. Se você quer um dinheiro mais rápido, o canal tá sempre trazendo glitch também. Pra quem gosta de fazer glitch pra ganhar um dinheiro um pouco mais rápido. Então, galera. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Assina as notificações aí pra não tá perdendo nenhum conteúdo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Então, era isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais.